Ganhar dinheiro na Monetize. Como ganhar dinheiro na Monetize? Vale a pena? Funciona? Dá certo? Vamos ver, beleza? Olá! Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Borges, do blog antonioborges.com.br e hoje eu vou te ensinar aqui o passo a passo como você ganhar dinheiro como afiliado na Monetize. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui, mas antes de compartilhar a tela, eu quero te pedir aí, por gentileza, por favor, é muito importante para mim quando eu te pedir, se inscreva aí no meu canal, tá? Tem um botão vermelho aí, logo abaixo aí, você clica aí, você já fica inscrito aí, e do lado esquerdo tem uma mãozinha assim, um joinha para cima, você clica, aí você dá um like aí, e embaixo também tem o lugar de você escrever um comentário, o que você achou do vídeo, o que você gostou, não gostou, enfim, compartilha com outras pessoas para ajudar o canal aí. Beleza? Eu vou ficar muito grato por isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para que eu possa estar te mostrando a questão da Monetize. Vou abrir aqui a Monetize, vou te mostrar como você faz para se cadastrar, e vou te mostrar aqui o passo a passo, como você tem acesso aos produtos e como se afiliar, tá bom? Vou mostrar bastante coisa aqui. Fico atento a cada passo aqui, até o final desse vídeo aqui, que você vai ficar interagindo totalmente sobre a questão da Monetize e como ganhar dinheiro, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui, vem comigo! Então, já estou compartilhando minha tela aqui, aqui agora, deixa eu ver se eu estou gravando, que às vezes eu esqueço, né? Estou gravando, pausando, gravando, estou gravando. Então, vem aqui no Google, vou escrever aqui, Monetize, está escrito Monetize, entendeu? Eu venho aqui, Monetize, ou seria Monetize, está escrito aqui, .com.br. Aí, deixa eu tirar a minha fotinha daqui. Se você não é cadastrado ainda, você vem aqui, cadastrar. Se você já é, é só clicar aqui, acessar. Eu já sou cadastrado, tudo entra aqui, mas eu vou te mostrar aqui como você faz o cadastro na Monetize, para você ficar por dentro da questão aqui, tá bom? Então, você clica aqui em cadastrar-se. Entendeu? Aí, você vem aqui, você coloca o seu nome completo, você coloca o seu login, você coloca o seu e-mail, você confirma o seu e-mail, coloca o seu número de CPF, você coloca a data de nascimento, aí você coloca ainda uma senha, você faz uma senha, confirma a senha, você confirma aqui, nesse quadrinho, você clica dentro para confirmar que não é robô, assim, está vendo? E depois você coloca em cadastrar, depois você preencher todos os dados aí. Depois, se fizer isso, aí você vai cair nessa tela aqui, quer ver só? Você vai cair nessa tela aqui, que já é cadastrado, que é o meu caso aqui, eu sou cadastrado, eu vou entrar aqui para você ver. Depois, se fizer seu cadastro, você vai cair nessa tela aqui, eu que já sou cadastrado, vou mostrar aqui, que eu tenho aqui, o meu cadastro de teste aqui, para mostrar para você, fazer esse vídeo aqui, para mostrar para você, está bom? Então, vou tirar a minha fotinha para cá. Então, quando você entra aqui na tela aqui, que você não tem nada a ver, não tem venda, essas coisas aí, vai estar aqui, o de ontem e de hoje, alguns resultados que você teve, do mês passado, saldo pendente, saldo disponível, saldo pendente, é quem está para a Monetize, autorizar para você receber ainda, porque depois que você, faz suas publicidades, dos produtos, e gera venda, você tem 30 dias ainda, para a Monetize, disponibilizar o seu dinheiro, o seu saldo. Aí, quando está disponível, ele cai tudo para cá. E é depois aqui, o saldo total que você tem, de todas as vendas, de todos os resultados que você tem aqui. Beleza? Então, e agora, como é que eu faço para me, vender esses produtos? É simples, você vem aqui, depois que você fez o seu cadastro, ele está aqui na Monetize, você vem aqui, na loja, você vem aqui, em loja, beleza? Aí, você vem até, aqui, acesso aos produtos, da Monetize. A Monetize, ela tem produtos físicos, e produtos digitais. A Hotmart, ela tem só produtos digitais, a Monetize, ela tem os dois, tem o físico, e o digital. Aí, você vem aqui, os mais recentes, as oportunidades, produto que está em destaque, entendeu? Aí, você vai vendo aí. Aí, qual que é o produto que você quer trabalhar? Você se identifica mais, é produto físico, ou produtos digitais? Então, vem aqui, nos digitais, aqui, aqui está meu mouse, clique aqui, digitais, produto digital, aqui só aparece produto digital. Opa, produto digital, produto digital. está vendo? Produto digital. Aí, como é que você faz para se afiliar? Você é simples. Deixa eu escolher um produto aqui, aí você vem aqui, qual é a categoria do produto que você quer? eu quero escolher aqui um e-book, eu vou aqui pesquisar o e-book, entendeu? Vamos ver esse e-book aqui, olha, como criar e-book de sucesso, num fim de, não esquece, é fim de semana. Vamos, entrar nesse produto, você clica num produto aqui, aí você vai lá para o produto aqui, olha, como criar um e-book de sucesso, num fim de semana, versão 1.30. Aqui, olha, tem a especificação aqui, o produto, o produtor, o Gustavo Freitas, meu amigo, é, aqui tem o suporte dele, o contato dele aqui, aqui tem, tipo de atribuição, último clique, o que é isso, você clica aqui para você ver, aqui, aqui em cima tem a página de venda, e aqui tem, alguma descrição aqui, tem outros produtos dele aqui, mas vamos focar isso aqui. E como é que, agora você vai aqui, você vê a página de venda, isso é boa, você clica aqui, página de venda, você clica nesse link aqui, você vai direto para a página de venda, você vê se a página de venda é boa, ou não, está vendo? Aqui é boa, tem que ser boa, porque o Gustavo Freitas, eu conheço, que é um camarada profissional, só tem produtos de qualidade, está bom? Então, tem um vídeo aqui, explicando sobre o produto, tem um botão de compra aqui, tem aqui, falando sobre ele, sou funcionário público, então, entendeu? Ele está falando sobre ele aqui, sobre o produto, e falando aqui sobre a garantia. Então, uma boa parte de venda, aqui tem o preço, versão 1, você não leu errado, isso mesmo, R$ 47, muito boa a chamada, entendeu? Aqui é o botão de compra. Por ser um produto de preço baixo, pique baixo, que a gente fala na linguagem da internet, essa página de venda está muito boa, tem um bom vídeo aqui, explicativo, entendeu? Então, um vídeo para começar, já dá para ver que a página de venda é de boa conversão, é vendada, tá bom? Agora, você vai se afiliar a esse produto, você vem aqui, promover esse produto, você clica aqui, e aqui, sim, você quer se promover, aqui, vê links, aí você fecha aqui, aí você vai ver aqui, você já está afiliado, você já é afiliado, você vem aqui, clica aqui, links de URL, links de URL, já está aqui, está vendo aqui, links de URL, links de redes sociais, links, copiar link, você vai copiar o link, enfim, entendeu? Você vai escolher o link que você quer promover, aí você vai copiar esse link e vai promover nas suas redes sociais, no Facebook, no Fanpage, no Instagram, que está bombando, no YouTube, no WhatsApp, onde você quiser, você pode promover esse produto, beleza? Mas deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, aqui, você tem vários produtos, eu dei um exemplo desse book, você tem vários aqui, tem vários produtos aqui, agora, está vendo aqui, set bar, set bar, é o desenvolvimento desse produto, como que ele está vendendo, entendeu? Esse aqui, set bar, set bar, set bar, vamos ver um outro produto aqui que não seja e-book, vamos ver aqui, não, não é aqui não, deixa eu botar aqui, todos os produtos, o tipo de produto, vamos ver um produto físico aqui, um produto físico, aplicar, produto físico, aqui está marcado e-book, produto físico, todas as categorias, opa, 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 deixa eu atualizar aqui, voltando aqui, aqui são os produtos físicos, entendeu? Aqui é o Laf, Detox, entendeu? Vamos verificar esse Detox aqui, a mesma coisa, promover aqui, e aqui você vê página de venda, vamos ver se a página de venda aqui é boa, aqui, está bonita a página de venda, tem uma foto muito chamativa, muito elegante aqui, está fazendo uma demonstração aqui de medidas, tem alguns depoimentos aqui, muito legal, a página de venda é muito ótima aqui, a demonstração aqui, do antes, depois, isso aqui, gera autoridade, confiança, as pessoas, entendeu? Então, são essas questões que você está verificando na página de venda do produto, e para se afiliar, só vem aqui, você vem aqui, fecha aqui, aí você vai ver que vai mudar alguma coisa aqui, para se afiliar, esse produto, esse produto, deixa eu voltar aqui, tá, já está afiliado aqui, já afiliou, estava atualizando, você clica aqui, aí vai carregar aqui, aí você vai ter aqui, os seus links, seus links para você, aqui, os links, tá, tá vendo, tá promovendo, né, enfim, é isso daí, tá bom? Não tem muita coisa para mostrar não, só mostrando aqui um pouquinho, só por dentro, são muitos detalhes, mostrei só aqui um pouquinho, para você ver como é que é, por dentro da monetização, tá bom? E aqui você tem, ó, aqui é produtos, meus produtos, quando você faz compra, você vem aqui, meus produtos, deixa eu clicar, meus produtos, é os produtos que você se afilia, por exemplo, eu sou afiliado desse produto aqui, tá vendo? Meus produtos aqui, meus produtos afiliados, novo produto, o que é o novo produto? Vamos ver o que é, aqui é para quando você é produtor, que você tem um produto seu próprio, você cadastra ele aqui, para você vender e ter afiliado também, minhas compras, você vem aqui, e minhas compras que você faz, fica tudo, armazenado aqui dentro da monetização, beleza? Então, é isso daí, que eu tinha para mostrar, tem muita gente ganhando dinheiro na monetização, na Eduz, na Ultimati, mas hoje, especificamente, esse vídeo aqui eu fiz para te mostrar, como ganhar dinheiro na monetização, e se dá para ganhar dinheiro, dá sim, é só você se cadastrar aqui, fazer seu cadastro, você entra aqui, pegar seus produtos, escolher qual produto, você entra aqui na monetização, e vai verificando aqui, verifica aqui, examina aí, o que você gostou, o que você não gostou, vai funcionando aqui, na loja virtual, tem muita coisa para você aprender aí, entendeu? você vai pesquisando aí, você vai descobrindo como é que funciona, porque tem muita coisa aqui, se eu for fazer um vídeo para mostrar todos os detalhes aqui, vai ficar super longo, vai ficar muito cansativo, então, dê aqui o básico para você entender, como se afiliar e ganhar dinheiro na monetização, como afiliado, beleza? é isso daí, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes de encerrar, eu quero reforçar, aquele pedido especial, é muito importante para mim, meu amigo, se esse conteúdo, agregou algum valor, na sua vida, nos seus conhecimentos, você achou interessante, e você acha que alguém, gostaria, de ver, esse conteúdo, entender isso aí, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever, não se esquece de se inscrever, no canal, vai me ajudar muito, por favor, tá bom? E deixar o joinha também, só isso que eu estou pedindo, tá bom? E outro, vou te dar um presente, tá bom? Você que chegou até o final desse vídeo aqui, chegou até o final deste vídeo aqui, vou te dar um presente especial, vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, um link do e-book, gratuitamente, as 5 estratégias de marketing digital, para você ir aí desenvolvendo a questão de marketing digital, gratuitamente, você vai colocar seu nome lá, vai baixar seu e-book, beleza, beleza, tá bom? Um abraço, e até o próximo vídeo!